Beleza galera, vamo que vamo, Naílson, é o cara Você tava falando né, olha aí, eu e Nácio saindo o rolê aí É galera, na grande Aracaju, beleza então 10 de manhã que a gente anda aí hein Nácio Tomem maga de coco, comemos coxinha, só que hoje nós vamos sair em casa né galera Um forte abraço aí pra todos vocês aí que nos assistem aí Prestigiem o nosso trabalho aí, é, o nosso canal aí, Caminhoneiro Rei do Universo Canal que não tem palavrão, só tem glória e aleluia, beleza galera Então vamos, retornando aqui da praia viu galera Vamos dar um forte abraço aí pro meu irmão David Do canal Rota e Lugares Dê uma olhadinha lá no Youtube viu Que a gente voa da melhor qualidade, deixe seu comentário aí Dê aquele joinha também né, ajudar o nosso amigo Lá do grande estádio do Pernambuco Galera, valeu Só que mais Nácio hoje na batalha aqui Vermelho, vermelho, vermelho pra nós Vamos parar aqui hein, francação dali queimando Aqui um dia nós vamos queimar outra carne lá em Jair Em Jair, que mais Nácio Sim Pois é galera, hoje estava estiado lá na zona sul e por aqui já está A água está, vou subir aqui pra ligar o ar né, tá fazendo calor Se não nós levamos uma espirrada d'água dessa aí É verdade Pois é galera, o movimento aqui é assim, Aracaju é grande Uma cidade maravilhosa aí Estamos aí utilizando ela aqui nesse domingo De folga né Tomei vários pontos aí, várias praias de Aracaju E só de boa Tomei vários pontos aí Certo Tomei vários pontos aí Isso Tomei vários pontos aí Tomei vários pontos aí a gente faz entrega ai nesses de barbosa ai na assaí não assaí não cheguei ai amanhã começa a batalha só que amanhã nós ta lá no prato né óbvio fazendo carregamento do chicletodomacaco.com é mesmo é vai voltar é o 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 ferreira costa o ferreira costa o 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